Oi pessoal, tudo bem? A produção de conteúdos relevantes para estratégias de marketing de conteúdo é uma pauta recorrente aqui na Post. Hoje eu vou falar um pouco sobre as estratégias de produção de conteúdos evergreen e noticioso. O conteúdo evergreen ou perene é basicamente aquele que se mantém atual, mesmo com o passar do tempo. São conteúdos práticos que não envelhecem. Os conteúdos evergreen são muito utilizados para posts e materiais de aprendizado e permitem criar autoridade para um site. Já o conteúdo noticioso é próximo ao texto jornalístico, com caráter informativo e urgente. A sua atualização é mais rápida e, por isso, tem mais potencial para priorizar. Eles podem ser utilizados para aumentar o tráfego em menor tempo. A produção desse tipo de conteúdo é associada a lançamentos de produtos, novidades no mercado e cobertura de eventos. Então, qual é o melhor tipo de conteúdo? O evergreen garante uma visibilidade constante e possibilita uma vida útil maior aos seus conteúdos. Por outro lado, um post noticioso possibilita um resultado bastante eficiente no alcance em um tempo mais curto. O ideal é que você use uma combinação entre os dois tipos. Os conteúdos noticiosos servem para uma atualização mais rápida e tratam de assuntos do momento. Você pode utilizá-los combinados com os conteúdos evergreen, através de links internos, por exemplo, e conquistar mais autoridade e relevância para o seu blog. Quer aumentar o volume do tráfego do seu site? Ser uma referência na sua área? Avalie os objetivos das suas estratégias e entenda quais os tipos de conteúdo podem te ajudar. Em breve, eu volto com mais dicas de marketing de conteúdo. Continue nos acompanhando e se inscreva aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!